Seu carro novo está num shopping, exatamente no estacionamento coberto do Shopping Supermarket, vocês têm o Arena Motors, é aqui que você vai comprar seu carro. São mais de 20 lojas, mais de mil ofertas, taxas mais do que especiais e até 60 meses para pagar. Inclusive, traz o teu comporte de pagamento que vai ser muito bem avaliado, são várias lojas para você comprar. Sem contar que o ambiente tem climatização natural, álcool em gel, todos os vendedores usando máscara, então você vai comprar com muita segurança o seu carro novo. Quer conhecer algumas das ofertas do Arena Motors? É só vir comigo. Gaia, veículos agora com a Saveiro Cross 1.6 2018, banco em couro, ar-condicionado por R$ 83,900, tá linda. E o X35 GLS 2.0 2016, automático por R$ 89,900. Hiper Car Store, olha só, ágil, bom carro, ele tem 1.4 2011, completo flex por R$ 31,990. Outro carro que eu adoro é o i30 GLS, esse é o top de linha, teto, automático, banco em couro 2012, por R$ 48,990, barato. 3D veículos, olha só, Honda City 2012, baixa quilometragem, um ótimo carro por R$ 52,900. E SUV é a Tucson Flex 2012, também baixa quilometragem, por R$ 49,900. Uniauto, bela opção é o Fiat Mobi 2020 Extreme por R$ 48,990, 2020, hein? Tem outras opções, tem Hyundai, mas vou falar do Cruze LT 1.4, esse é seis marchas por R$ 54,990, vai ficar lindo na sua garagem. Alfa Motors agora, Honda Fit vermelho e bonito, 1.5 2015, top de linha, R$ 72,990 por R$ 69,990. E chegando Mitsubishi SX 2.0 2012, por apenas R$ 64,990. J Motors agora com Renault Sandero 1.6 Expression 2019, completo por apenas R$ 54,900. E tem carro zero quilômetro, ele é 1.0 Hyundai HB20 Sedan 2022, por apenas R$ 72,900, zero quilômetro. Valkar veículos com SCI Auticross da Volkswagen Comfortline 1.0 Turbo 2021, apenas 5 mil quilômetros por R$ 127,900, transferência grátis. E o Honda Fit EX 1.5 2013, impecável no Codono por R$ 52,900. MM5 veículos, é o Creta Prestige 2019, com apenas R$ 29 mil quilômetros, R$ 110 mil, barato, hein? E o Kicks SL 2019, baixa quilometragem, apenas R$ 105 mil. Maca Multimarcas com esse Fit EX L 1.5 2016, lindo esse azul, automático, só R$ 71,900. Agora outro da Honda, é HR-V EX 1.8 2016, automático por R$ 89,900. Esse carro lindo na sua garagem. Ponto certo o veículo chegando com Corolla GL 2013, baixa quilometragem, barato, só R$ 62,5. E também a Saveiro Cross 1.6 2016, com multimídia, só R$ 72,5 e muitas outras opções. Arena Motors tem muito mais pra você, já dá uma olhadinha no site arenamotors.com.br ou vem pra cá, porque aqui tem financeira, despachante, vistoria, corretora de seguros e tudo o que você precisa pra facilitar a sua compra. Traz seu carro com parte de pagamento, tem troca com troco aqui, com certeza vai dar negócio e você vai sair de carro novo. Anote aí o endereço, fica na Avenida das Nações Unidas, 22.540, no estacionamento coberto do Shopping Supermarket.